A dica de hoje vai para a criançada e para os pais também, para os pais brincarem com as crianças, brincar de plantar, que é muito bacana a gente saber como é que é a planta que originou aquilo que nós estamos comendo. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que bacana! A gente pode pegar essas sementinhas todas que nós comemos. Aqui nós temos gergelim, linhaça, alpiste, alpiste também dá para fazer um leite delicioso. Todas as sementinhas, a chia, que agora dá bastante na moda. E aí imagina que bacana, você vai e joga no seu vasinho, vasinho de flores que você tiver em casa, vasinho de aromáticas e vai regando e vai observando para ver que tipo de planta que vai nascer dali. A linhaça, por exemplo, dá uma florzinha azul linda, linda. Então fica essa dica. Aí depois, a próxima dica, que hoje são várias dicas em uma só. A próxima dica é como plantar morango, que é muito legal para a criançada. E aí tem que ter realmente a ajuda dos pais, porque a ideia é nós colocarmos as sementinhas na terra. Tudo aqui fora são as sementinhas. E aí para isso nós vamos precisar de uma faca, por isso os adultos têm que estar junto, certo? Então a gente vai trazer para aqui o vasinho e vamos descascar o morango, pegando bem só a pele mesmo, porque aí depois o morango vocês vão comer, né? E é muito importante que seja orgânico, porque senão não vai nascer. E pode ser que mesmo sendo orgânico, da primeira vez não venha ainda a plantinha. Então aí vai a insistência de vocês. Aí feito isso, nós vamos jogar a terra, nós vamos cobrir com terra, principalmente se estiver no jardim, porque aí os pássaros podem vir e comer. Então por isso que é muito importante a gente cobrir completamente as casquinhas do morango, que são as sementinhas, né? Aqui eu tô com pouca terra, mas aí vocês já sabem, devem cobrir completamente. Feito isso, vocês vão regar todos os dias com um pouquinho de água pela manhã e vão deixar no sol. Quando entrar aquele sol escaldante da tarde, tira, porque senão vocês vão matar a plantinha de vocês, ok? Então essa é a outra dica. Empaque as mãos. E depois a outra dica que é muito bacana é plantar legume. Então a cenoura, beterraba, alho poró, batata dor, sinhame, tudo isso vocês podem plantar. De que maneira? Depois que vocês forem usar, antes de usar a cenoura, vocês vão cortar essa partezinha de cima, né? Tirou só essa tampinha. Faz isso com o alho poró, faz isso com a cenoura e com a beterraba. E aí vai colocar na água. Então tá vendo? Coloca um pouquinho de água ali no fundo e vai esperar brotar. Aqui eu já tenho a beterraba que brotou. Duas beterrabas. Saiu folhinha, pode levar pra terra. Aí é a mesma coisa, vai cobrir com terra essa parte toda aqui e o restante deixa pra fora. Aí vocês podem fazer salada com essas folhas que vão vir lindas ou pode esperar nascer uma beterraba ali por baixo. A cenoura é a mesma coisa. Porém a cenoura precisa de ser um vasinho mais alto, porque ela é bem compridinha, né? E a batata doce, como é que nós fazemos? Aqui eu já tenho uma que brotou também. Nós vamos levar ela pra terra, deixando as folhinhas pra fora. E conforme essas folhinhas forem crescendo, forem ramificando, junta esses raminhos e leva pra terra. Porque aí esse raminho é que vai dar uma raiz e que vai dar uma nova batata ali dentro. Certo? Então é isso. Dicas saudáveis com a comida da horta. Tchau. 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 E aí